Mãezinha Aparecida, nesta manhã maravilhosa que Deus nos dá, oremos a Deus Pai de amor e de bondade, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, eu te peço, dai a cada um dos teus filhos a paz. Dai no Senhor a tua paz, acalma os corações, para que nesta manhã possamos ter um encontro contigo Senhor, um encontro que fortalece o nosso coração, um encontro que mude a nossa alma, um encontro que nos fortaleça e que nos dê um ânimo novo. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, eis aos teus pés, os teus filhos adoecidos, os teus filhos deprimidos e esquecidos. Mãe Aparecida, olha os casamentos, olha os teus filhos mergulhados nos vícios, no alcoolismo, nas drogas, na sexualidade desregrada. Olha mãezinha, os teus filhos que necessitam de ti, olha por estes pais desempregados, olha por estas mães sem esperança, olha mãe querida, as famílias que sofrem tanto, que são constantemente atacadas e que necessitam tanto da graça de Deus, necessitam tanto da bênção do Senhor, Mãezinha do Céu, olha por todos nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, precisamos de vós, precisamos da tua intercessão de mãe, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezez as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Maria Santíssima que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu embora indigno de pertencer ao número de vossos servos, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis, consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção, consagro-vos o meu coração, para que depois, de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebe-nos, ó Rainha Incomparável, no ditoso número de vossos servos, acolhei-nos debaixo de vossa proteção, socorrei-nos em todas as nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora de nossa morte. Alcançai-nos, ó Mãe Celestial, com vossa poderosa intercessão, fortificar-nos em nossa fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Amém.